Fala galera, vocês viram as novas skins que saíram no LOLzinho? Os cara tá mandando bem demais, quem sabe eu não lanço uma e venho com um campeão exótico, né? Mas vim aqui falar pra vocês que se quiser comprar Gifts Cards pra comprar a sua skin no LOL ou Gifts como Uber, iFood e dentre outros, é na Bonox mesmo que eu tô vindo aqui falar Fácil, rápido, online e 100% seguro para você poder adquirir o seu Gift Card para presentear ou para mimar a você mesmo, né? E pra criar a conta na Bonox, galera, é muito simples É só você fazer o cadastro, adicionar o seu e-mail, a forma de pagamento e pronto, o Gift Card vai tá chegando lá na sua caixa de entrada do seu e-mail, fechou? Lembre-se que Gifts Cards é na Bonox Vamos dar uma comp fácil e divertida aí, galera Vamos dar a jogar com um boneco diferente, véi Vamos chat GPT aqui Bonecos divertidos pra se jogar Vamos do chat GPT, os bonecos mais divertidos do LOL Vê o que o chat GPT fala Como que foi o chat GPT, Desica? Coloquei a comp mais estranha do League of Legends Estranha? Vamos embora Pergunta o melhor campeão, o melhor jogador do CBLOL aí, Desica Puxete, vamos ver o que ele fala Eu acho que eu ia falar o BRTT porque tem mais notícia dele É, provável Não tem acesso às informações Não tem acesso, véi? Ixi, tá devagar Não tem informação, né, mano? Nenhum jogador do CBLOL é melhor? Ih, aí, Farpa E o top 2 do LOL O top 1 acho que é disparado o TT, né? Em relação à história Comp da Haluka é quente? Qual que é da Haluka? Pô, o pior é que é legal esse chamativo, é legal Comp da Haluka Vamos aproveitar, vamos farmar, né, mano? Vamos do chat GPT, não? Peraí, Haluka, então? Comp do Haluka, pô Votação, votação pra Haluka, mano Haluka 1, GPT Se pá que nós perdeu o time, mano Já foi esse negócio de Haluka Perdemos o time Se fosse até ontem, dá, mano Mano, é Haluka, irmão Vai arrumar um trampo Comp, como é que é do chat GPT? Deixa aberto o site Pra você ler, Desica Você vai introduzir, pode ser, Desica? Pode deixar comigo, irmão Vamos fazer agora, então Caralho, Desica Que comp que nós vai fazer dessa vez? Pô, Marquim Eu sabia que você ia me perguntar, Marquim Então, a comp que você tá procurando, Marquim Ela é verdadeira Calma aí, foi de novo Pô, paizão Seja natural, caralho, mano Caralho, Desica Qual que vai ser a comp da vez? Pô, Marquim Se você tá procurando por uma composição Verdadeiramente maluca No League of Legends Aqui está uma sugestão Mundo Top Chaco Selva Fiz Meio Twist da DC E Zila Suporte Maravilhosa Então, vamos lá, galera É a comp do ChatGPT A mais maluca de se fazer no League of Legends Bora Pro meu Invade no V1, hein Caraca, foi rápido, hein Vambora, vambora Voltei, galera Invade em cima e embaixo Embaixo, cima E aqui tem uma Morgana Qual? Ué, hein Ué, o garim já começou doidão Tá louco, vai Beleza mesmo Ó, pegou mais pelo menos Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Pegou, pegou Pegou Fechou Cadê meu time? Vai, 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 vai Cadê meu time? Beleza, joga igual maluco Na combi do maluco Foi por prime isso daí do galinho, mano Vamos base, vamos base Gostei, gostei Ó, anida, anida, anida É Vamo, vamo, vamo Segundo round, segundo round Bora Ali o mamãe Vai flechar Tem flecha atrás não? É o neném da mamãe Ah, mano, os caras não vão te dar B não, gado Esse cara aqui não vai Eu tô louco É o neném, papai Tem um ward aqui? Tem um ward? Não, não vou dar B não Nossa, comp da sedução Todo mundo com uma Ari Comp da sedução, mano Ficando um pouquinho imersivo Ficando um pouquinho no ouvido, baixo Comp da RPG do Celtic, mano Nós encarnamos campeão, tá ligado? É, tá ligado? Um pouquinho de RP Da ordem paranormal Nós tem que fingir que é o campeão, tá ligado? É, gente Como que você é a comp da RP? Finge que é o campeão que você tá jogando, mano Finge que é o boneco, mano Finge que é o boneco, mano Finge que é o boneco, mano Ah, pelo branquinho Daria pra um bom Chaco, hein Vai arrepender mano. E aí metropa, e aí Mera de boquinha meu parceiro. Vem de boca, vem de boca. Você pega parceiro, eu dei slow em. Matei Nid! Uma jogada difícil é gostoso em cara. Pro que não é mata agora. Gostoso é você. Obrigado irmão. Para ele é isso. Pro marquinha é normal ser chamado de gostoso né. A gente é chamado aqui de gostoso e a gente ficou o dia todo feliz agradecendo. Não, não, não. Até acreditar que é verdade mesmo que tão falando, né? Dizem que quando você é uma pessoa bonita, muitas pessoas fazem contato visual com você na rua. Acontece com vocês? Perto de mim só baixam a cabeça. O cara atravessou o olho. Fazem contato visual e escondem o celular. Ah, Nidali safada, véi. Dá surpresa. Pegou aqui, mas tudo bem. De catar. Eu tenho outro, Renato. Nossa, véi, nice. Segurança do presidente aqui, pô. Vai matar a Caitlyn ainda? E daí a gente fica aqui. Ai, mentira. Ah, isso foi uma coisa de maluco. Meu Deus. Esse cara é muito bom no predict. É uma coisa de maluco, cara. Eu acho que ele é muito bom no predict. É uma coisa de maluco, cara. KS, graças a Deus. Boy, 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 boy. Come kick it with you. Esse é o jungle de verdade, hein, galera. Ele rouba só a kill. Ele tá caralto mid, ele rouba a catapa e vai embora. Olha lá. Maluquinho. E o Viena é o true top. Vem mid roubar a bancada. Calma aí, Morgana. A gente quase pegou 100 kills, mano. Quase. Ai, mano. Eu já tinha superado esse mistério aí, véi. Eu não vou superar tão cedo, não, mãe. Tem um ult, Marquinha. Vem pra cá. Eu tanco pra você. Caralho, ele tanco demais. Ih, meu Deus. Olha os dois. Ah, morreu, nós dois. Ah, morreu. O que é isso aqui, família? Caralho, galera. Bora? Ó, ó, ó. Não é, não é vocês, não? Vamos na caça? Fazer isso aqui na cara dele, esse cara folgado. Valeu, Nyx. Brigadão pelo sub, viu? Quase pulou, hein, Marquinha? Eu só quero tirar a coroa do cara, no Qzinho, aí. Mano, aqui nós luta, como é que é? Ô, vamos, luta demais. Luta demais, bora, bora. Toma, toma. Caralho, o TZ é canalho. Obrigado, obrigado. Vai matar meu parceiro não, irmãozinho. Me matou. Ai, cai de boca na pistola, mano. Pô, porra. É bom com esse bonequinho. Ei, Nib, GG? Eu quero ir da GG rápido? É a cordia de 120? Será? É, é. Tem a flex ali, né? Mano, acho que nós vai embora, tá? Vambora, aqui nós. Vambora, vambora. Vambora da casa. O Chaco tá fazendo AP, Chaco, o maluco mesmo é AP. Tá, ele não ia decepcionar nós. Ah, tá. Nossa, Zé. Eu não sou maluco. Tá indo aí, maluco, ó. Uma fiora aqui, velho. Tá, pô, o mundo, o mundo não, o mundo não. Vamos full bot agora, velho. Nossa, o Vinheta tá pouco assim. Tô maluco, velho. Ah, mas eu não ando. Cadê o DP preparado? Tem um lobo aqui. Caralho, velho. A fiora arrebenta, né, mano? Cara, você ali tá forte também, mano. Tá preciso matar ela. Quê? Ah. Caralho, eu fiquei maluco até demais. Não. Ó as box do Chaco, o maluco. Ó as box do Chaco, o maluco. Nossa, morreu na box, velho. Ele tinha a cura. Pô, viado, eu pastelei, velho. Nossa, esse block tá foda. Mano, flash da Caitlyn aqui. Não tô entendendo legal não, mano. Alguém roubou minhas galinhas. Olha a lança! Nossa. Caralho, viado. Olha a pedra, fi. Mano, pior que aí o jogo ia ficar 100 kills redondinha, mano. Só faltou aquelas duas kills, tá ligado? E a vitória, velho. Caralho. Mas foi bom perder, velho. Fiquei de cara com elogio. Fiquei de cara com elogio. O vídeo, pô. Mano, oizbite, oizbite. Nossa. É um safado. Caralho, mano. A toaí foi embora. Foi nada, voltou pra nós. Caralho! O cara tá strong, hein? O cara tá strong. Ele tinha voltado pra troca. Não é assim, né? O cara... O cara é powerful, mano. Será que essas gírias um dia vai cair no mundo real mesmo? O seu patrão te chama pra uma reunião e fala Mano, eu acho que você não tá performando bem. Eu acho que você tá tilt, mano. Pô, mano, se eu te contar, mano. Toda empresa que eu trabalhei, os caras metem o inglês do nada, mano. Tudo que os caras vão falar, mano. Os caras metem o inglês, mano. O patrão adora fazer isso. Sim, velho. Do jeito que você tá trabalhando, eu acho que a nossa empresa vai tomar a Diff, mano. Não, não. Não vai de vez. Não vai de vez. Não vai de vez. 40 anos, 3 esposas. 3 filhos. 3 serviços você vai de vez, é boa, velho. Tomamos mó loja gap pros caras lá, mano. Eu cheguei muito. Pô, aí ia ficar foda, mano. Loja gap, velho. Loja gap foi foda. Esse foi o melhor, velho. Vamos buscar, né, tio? Fazer isso com meus estagiários lá. Bora, bora. Marquete abismo. Esse é bom também. Come kick it with you. Isso, família. Matos, a lei dali, folgada. Do nada, uma reunião no futebol lá. Os caras começam a falar que tá tomando outspacing. Tomando... Bora mid aqui, mano. Vou dar pentakill. Bora, galão. Esse Fizz já tá grilado comigo, velho. É o Veigar. É o pentakill agora, mano. Renatinho tem esse tweet aí, velho. Todo bonequinho que cai no aranha eu tenho, mano. Nham, 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 nham. Ah lá, ele se diverte ainda. Manda um barulhinho com a boca. Tá divertindo jogar com os campeões que não sejam zigs, mano. Caralho, acho que vou mudar de campeão, mano. É, é. Você não joga juntos, então. Variar, pool, é bom, velho. Ah, isso eu bora. Marqui, por que os champion que você joga se chama pool? E se pool é piscina em inglês? É mesmo, hein, velho. E aí, e aí, rapaziada? Valeu pelo sub, João. Quer que eu explique a origem? Quero. Vem do poker, mano. Pool significa quando você tem... Nossa, galo lol. Tem o quê? Vai combar o Marqui não, Paul, gato. Nossa, usaram tudo de mim, velho. Tudo. Corre, galinho. Tô cedo. Olha o vídeo. Vai fazer a boa aqui, galo. Peraí, tem a explicação mesmo disso aí ou não? Tem a ver com o poker, mano. Não sei explicar porque eu não jogo, mas sei que tem a ver com o poker. É do poker, velho. É do poker. Foi macetado, porra. Esse cara rementou. Olha o Renatinho, olha o Renatinho, olha o Renatinho. Eita porra, Renato. Deu não. Pega a bomba do galinho, pega a bomba do galinho. Aí. Nossa, mano, velho. Boa, funcionou. Cara, que speed, mano. Olha o Chaco dando GG, tryhard. Olha o Chaco lá, quietinho. Chaco maluco. O que o Chaco maluco faz? Chaco maluco do manicômio, como é que é? É, Chaco do manicômio. É um piru mesmo, velho. Olha esse, 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 olha esse. Olha esse, 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 olha esse. EG. Galera, comp dos malucos do chat GPT. Valeu, valeu. Deixando aqui um abraço a todos, um abraço ao chat e aos participantes. Um beijo pra todo mundo, galera, e até a próxima, hein? Valeu, rapaziada. Valeu, Galinho. Obrigado, viu? Valeu, rapaziada. Tchau, tchau.